Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos conferir agora como vai ficar a previsão do tempo aqui para Irexing e também de mais municípios nesta quinta-feira. O ar frio e também úmido que atua no oceano está perdendo forças, está enfraquecendo e com isso então já logo cedo pela manhã vários municípios e predominam com a presença do sol logo cedo. A gente vai seguir nesta quinta-feira com o tempo mais seco e também firme, mas ao final da tarde, no início da noite, como a gente já vem acompanhando em alguns dias, podem ocorrer umas pancadas de chuva. E por que mais no final do dia? Porque a umidade do ar começa a ficar mais elevada, a gente perde a presença do sol e com isso a umidade do ar fica mais elevada e aí as chances para chuva aumentam. Mas são chuvas bem isoladas, bem mais fraquinhas, né? A gente não tem aquela elevação de um grande volume para ter aí de chuva. Mas vamos dar uma olhada como vão ficar as temperaturas aqui para Irexing e também região. Em Irexing a mínima é de 14 e a máxima de 28. A umidade do ar fica em 32% e sem chances de chuva. Para Barra do Rio Azul, a mínima é de 17, a máxima é de 32. A umidade do ar também é de 32% e não há chances de chuva. Para o município de estação, a mínima é de 15 e a máxima de 29. A umidade do ar fica em 31% e também sem possibilidade de chuva lá para o município de estação. Lembrando a você que essas e outras informações sobre a previsão do tempo, você confere aqui na programação da TV Bom Dia. Uma excelente noite para ti e nos vemos!